Os Estados e nações já deixaram muito claro como legado da emergência da Covid-19 que eles não vão ficar mais refém de China e Índia, a Europa, a América do Norte e por que não o Brasil a enxergar isso como oportunidade, por que não estabelecer isso como horizonte de cooperação possível a dessa missão de outras missões de relacionamento. Nós enxergamos aqui no encontro oportunidades de empresas brasileiras e dos Emirados Árabes em parceria comercial e de investimentos. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL